A agência do INSS em Pato Branco também está fechada, porque os servidores do INSS local aderiram à greve nacional a partir desta quarta-feira. A principal reivindicação da categoria é a reposição de 20% de perdas salariais. Os trabalhadores também pedem o arquivamento da proposta emenda da Constituição, a PEC 32, da reforma administrativa encaminhada ao Congresso Nacional pelo governo e que, na visão dos servidores, pode acabar com o serviço público no Brasil. A greve será tanto para os trabalhadores presenciais como para aqueles que estão em home office, já que atualmente a maior parte dos servidores trabalha em casa, proporcionando um enorme apagão entre os meios virtuais, paralisando processos em todo o país. Os servidores reivindicam também a profissionalização da carreira do seguro social, a abertura de concurso público para tentar sanar a defasagem de servidores e melhores condições de trabalho. A greve está sendo chamada de operação apagão do INSS, porque a maioria dos servidores está trabalhando de forma remota e estão orientando a população e a comunidade, enfim, os servidores, a não acessarem o sistema de casa. Como forma de protesto, a situação hoje de calamidade dentro das agências do INSS. Aqui em Pato Branco, por exemplo, de um universo de 30 servidores ao longo da história da agência local, já se chega a um número máximo de seis servidores e todos eles, a grande maioria deles, já com direito de se aposentarem. A situação deixa a Previdência Social no Brasil num estado de calamidade pública. Já são mais de 1 milhão e 800 mil processos administrativos de pedidos de aposentadoria na fila de espera. Um número absurdamente grande e que torna a tarefa de avaliação pelos servidores que estão na ativa praticamente impossível. Portanto, se você está com um processo administrativo de pedido de aposentadoria protocolado, espere porque parece que vai demorar ainda mais. A greve aqui na agência do INSS em Pato Branco continua por tempo indeterminado, seguindo a orientação dos sindicatos em âmbito federal. Legenda Adriana Zanotto